Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos ler isso aqui, nossa aulinha de prática trabalhista para a segunda fase do exame da ordem. Nossa aula é baseada sempre na teoria aplicada, no caso, da resolução das peças. Então, o aluno vai resolver o probleminha e, após a resolução deste, por sua vez, nós vamos fazer o quê? A nossa correçãozinha, tá bom? Sempre assim que nós vamos trabalhar. Agora, existem muitas formas de nós adentrarmos na linha de raciocínio do examinador e o mais importante de tudo é saber que nós temos as petições iniciais. No caso aqui, as petições iniciais, você tem várias, como reclamação trabalhista, como embargo, execução, uma petição inicial também. Nós temos mandado de segurança, uma petição inicial. Inquérito judicial para apuração de falta grave também é uma petição inicial. Existem várias petições iniciais. Você tem ação de cumprimento também, é uma ação de petição inicial. Então, você tem também aqui a ação de consignação em pagamento também é uma petição inicial. Bom, seja como for, nós temos as petições iniciais, nós temos a contestação e nós temos os recursos, tá? Sempre a ideia é o seguinte. Nas petições iniciais, que é o que nós vamos ver agora, algumas coisas têm que ser básicas sempre. Nunca você pode deixar de raciocinar sobre a notificação, a procedência de provas, desculpa, a produção de provas e a procedência dos pedidos. Isso aqui nunca pode faltar. O no-pro-pro, na petição inicial, ele é extremamente essencial. Notificação da parte contrária, a produção de provas e procedência dos pedidos. Isso aqui não pode faltar nunca em uma petição inicial. Todas as vezes você tem que pensar nisso. Aí, Rafael, e outras coisas mais que não podem faltar nunca, pessoal? Não estou dizendo que tem que ter, mas nunca deixe de pensar que é possível que o reclamante faça jus à gratuidade da justiça, correto? Sucumbência, o valor de 5% a 15%, nunca deixe de pedir também a sucumbência. Gratuidade da justiça não pode faltar. Então, olha só, no-pro-pro, notificação, procedência e produção de provas. Nunca pode faltar em uma petição inicial. Outra coisa, gratuidade da justiça, sempre pensa nela. Sucumbência, sempre pensa nela. Outra coisa, liminar, pessoal. Uma liminar é o quê? É um negócio mais rápido. Segundo, nunca deixe de imaginar que pode ser que a pessoa faça jus a liminar o artigo 300 do Código de Processo Civil. Pode ser que a pessoa faça jus a uma urgência. Ela acabou de ser mandada embora, ou acabou o contrato de trabalho por prazo determinado, e as verbas não foram pagas de maneira correta. Ela está desempregada, não tem seguro-desemprego. E aí? Você quer receber o mais rápido possível as verbas. Você precisa de uma coisa rápida para ser resolvida. Nunca deixe de comentar sobre essas coisinhas aqui. Pessoal, tem outras coisas também que nunca podem faltar. Às vezes, a distribuição por dependência, você tem que imaginar que é possível que tenha, mas não é o caso agora. O caso é pensar no básico, porque é a nossa primeira pecinha, né? Notificação, produção de provas e procedimentos pedidos. O ideal é que você jamais esqueça isso aqui. No Pro Pro. O No Pro Pro, pessoal, ele faz as pessoas serem aprovadas no último exame. Infelizmente, né? Cabe o embarga e execução. E o infelizmente quer dizer, não é porque caiu o embarga e execução, mas porque eu tive aluno que me aprovou. Com 5.8 ali, não colocando o No Pro Pro. Notificação, produção de provas, procedimentos pedidos. É um No Pro Pro. No Pro Pro, uma petição inicial, embarga e execução, mas é um No Pro Pro. Cadê? Cadê o teu No Pro Pro na petição inicial? Tem que ter a petição inicial, tem que ter isso aqui. Petições iniciais são várias. Isso aqui não pode faltar nunca, 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 nunca. Ah, mas eu fui surpreendido com uma peça diferente. Não importa a peça. É a petição inicial. Tem que ter o No Pro Pro. Aí você pensa em algumas coisas a mais, que pode ser que existam. Lógico, você vai estudar 60 dias de segunda fase para poder pensar no que realmente pode cair. Mas o basicão, você não pode reprovar. Por causa do básico, você não pode reprovar. Você pode reprovar por coisas difíceis. Pelo básico, você não pode reprovar. Será como for? Vamos fazer a leiturinha agora do enunciado. Da questão, no caso do nosso primeiro problema. Ficou acertado entre as partes que as Drubo... Ah, eu acabei não colocando o problema inteiro aqui. Deixa eu colocar o problema inteiro aqui. Pronto. As Drubo foi contratada por uma empresa estrangeira de cruzeiros marítimos em navio de bandeira estrangeira na cidade de Santos, estado de São Paulo. Bom, aqui nós temos o local, porque provavelmente a reclamação trabalhista você vai distribuir, se for, né? Eu acho que é, porque não é a nossa primeira peça. Então, é o ideal que você já distribua ali no local da prestação de serviços em si, né? Para trabalhar como camareiro na temporada de 2022, em viagens pela costa brasileira. Bom, ficou acertado entre as partes que as Drubo... Gente, quando aparecer data, fica esperto com prescrição também. Aqui não é o nosso caso, mas se você tiver uma eventual defesa, pensa na tal da prescrição também. Ficou acertado entre as partes que as Drubo receberiam salário de moeda estrangeira, em espécie. O cara vai ganhar realmente o dinheiro de papel, euro, e que os direitos trabalhistas incidentes seriam os da lei do país armador-armador. Então, ou seja, não seria a lei do país do Brasil, seria a lei de outro país, do local em que aquela embarcação pertence. Bom, coincidentemente, a descrição da embarcação... Acabou, está escrito aqui. Que não abrange o FGTS e gratificação natalina. Ou seja, naquele país eles não pagam. No país que foi criado aquele navio, que vai prestar esses momentos de diversão, é o navio do Neymar lá, você vai trabalhar naquele navio do Neymar e ele não vai ficar parado, vai ficar andando na costa brasileira. E aí, você trabalhando lá, você vai ter direito de depositar o FGTS e gratificação natalina? Você vai ter direito? Ah, mas é um mês, dois meses só? Vai, existe o décimo terceiro proporcional também. Existe o FGTS que você vai receber baseado nos valores que você veio receber. Desembarcado ao fim do contrato, que durou três meses, olha só, há bastante tempo até, recebeu o seu pagamento. Mas, conversando com o familiar, foi informado que poderia ser que as coisas não estivessem certas. Baseado na situação acima, você foi procurado para uma consulta e, afinal, o Drubo pediu que você tomasse a medida cabível. Bom, aqui, por obviedade, você olha para o caso concreto e aí você tem coisas para você procurar no seu índice remissivo. No caso do salário, é uma coisa que você tem que procurar no índice remissivo. Correto? Tem mais coisas para eu procurar? Tem mais coisas para eu procurar? Tem mais coisas para o FGTS, tem FGTS. O que mais, Rafael? A palavra exterior, na embarcação, você tem que pensar em coisas para poder imaginar se é provável ou não que você consiga encontrar a resposta de uma maneira bem tranquila. E aí, vamos ver o que os alunos colocaram aqui nas teses. O primeiro aluno colocou o interessamento assim, ao douto juízo da tal vara do trabalho do Santo São Paulo. Está certo, pessoal. Isso aqui mesmo. Não tem nada de errado com isso aqui. É isso aqui mesmo. As Drubo, qualificação e endereços completos. Bem responsável perante vossa excelência. O ideal é que você faça a qualificação, pessoal. Você coloque mesmo, por exemplo, igual esse aluno aqui. Ele colocou aqui. As Drubo, Estado Civil, Camareiro, inscrito CPF e tal, identidade de residente domicílio e tal. O ideal é fazer assim, fazer completo assim. Esse aluno não fez, mas também não é bom errar no começo aqui, gente. Não é bom você ficar com uma peça rabiscada no começo. Não é bom. O ideal é que fique bonitinho no começo. Não pode ficar rabiscado. Os erros, se forem no curso, no meio da prova, igual esse aqui, tem uma palavra errada aqui. Beleza. Agora, no comecinho, não. Então, aqui, o ideal é que não tenha equívocos. Coloca o artigo da reclamação trabalhista. E aí, enfim, fez o pedido pelo rito tal, não importa o rito, em face da reclamada, qualificação e endereços completos pelas razões de fato e de direito a seguir expostos. Já veio direto com o pedido da gratuidade. Vamos ver o fundamento da gratuidade. O reclamante encontra-se desempregado. Conforme o 790 Pago III, o reclamante preenche os requisitos da justiça gratuita. Diante do exposto, o benefício... Diante do exposto, requer o benefício. Na verdade, o ideal é que você descreve o referido benefício. Tem que tomar cuidado também aqui. Então, é o seguinte. Tudo bem. Dá para entender. Mas, pensa, né? Por ter sido um contrato de apenas três meses e o reclamante, e o hora reclamante, ter recebido em moeda estrangeira, fica evidente que, assim, que ele está numa situação de vulnerabilidade financeira e não conseguiria arcar com as custas do processo. Tá? Está desempregado também. É um fundamento. Mas, o que você puder colocar que tem a ver com o enunciado, já ajuda bastante. Do salário. O reclamante relata que foi contratado por uma empresa estrangeira, de cruzeiros marítimos, para trabalhar como camarê na temporada 2022, em viagem pela costa brasileira. Ficou acertado, entre as partes, que a Azurbo receberia o salário em moeda estrangeira, conforme estabelece o artigo tal. Gente, então o cara colocou aqui o fato. O aluno colocou o fato. Fato, fundamento e pedido. Sempre você procura fazer assim. Essa petição inicial vai ser pautada ali no fato, no fundamento e no pedido. Fato, fundamento e pedido. Fato é o pedaço do enunciado. Só isso. Simplesmente você dá um Ctrl C e Ctrl V no pedaço do enunciado. Fundamento. É o artigo que fundamenta a expressão em si, a expressão do salário, a expressão do assunto terceiro, a expressão de gratificação matalina, a expressão exterior, a expressão que tem a ver com o raciocínio jurídico que você imagina que seja a resposta, é o que você coloca no segundo parágrafo. Tá bom? Bom, maravilha. Conforme estabelece o artigo tal da lei, artigo quinto da lei, o salário do contratado será obrigatoriamente estipulado em moeda nacional, o que não ocorreu com o reclamante. O antisposto requer que seu pagamento seja convertido em moeda nacional. Beleza. Tá certo. É uma coisa interessante isso aqui. Pra pensar, o trabalhador, nesse caso, ele está sem dinheiro, né? E, de certa forma, seria um pensamento de urgência. Não estou dizendo que esse aluno não colocou, porque eu não vi ainda se ele colocou sobre a urgência, mas a urgência, pessoal, é ideal você fundamentar no começo. Nada impede você falar sobre tutela antecipada lá no final, uma liminar, né? Tutela antecipada no final. Não tem problema você falar no final. Mas, mesmo não tendo problema você falar no final, procure falar no começo, né? Porque os examinadores já não estão muito afim de gastar tempo com o seu problema. Então, quanto mais você procurar facilitar a lei, melhor vai ser. Correto? Bom, vamos continuar aqui. Dos direitos. O reclamante relata que os direitos trabalhistas incidentes seriam o da lei do país do armador. Coincidentemente, o da inscrição da embarcação que não abrange a FDS. Olha só que perfeito. O aluno colocou o simples fato do enunciado. Igualzinho estava no enunciado, o aluno, ele foi lá e colocou. É o que ele fez, ó. Certo? É o que ele fez aqui, ó. Igualzinho está no enunciado, né? Coincidentemente, ó. Não abrange, blá, blá, blá. O aluno colocou aqui um pedacinho do enunciado. E está tudo certo. É assim mesmo que a gente tem que procurar fazer. Beleza? Bom, e aí continuando. Ah, o que ele colocou do teto antecipado? Colocou. Dato teto antecipado. Aqui fundamentou o artigo dos direitos, conforme o artigo tal da lei e a aplicação da lei do país da prestação de serviços. Tem que respeitar os direitos, vantagens, gratificações trabalhistas e previdenciárias assim segurada ao trabalhador de os direitos a ele conferidos pela Constituição do seu país. que antes expôs requer o pagamento do FTS e da gratificação natalina. Gente, está certo. É isso aqui mesmo. Não tem muito o que falar de diferente disso não. O que eu acho importante para essa atenção é que está certo a lógica, mas sempre tem um artigo um pouco mais específico. No caso, o artigo terceiro da própria lei ele é mais específico para o caso. Então, é bem importante prestar atenção na lei. Você abriu ali, encontrou a lei que fundamenta a sua ideia, mas dá uma olhadinha nos tópicos das leis. Às vezes você encontra uma coisa um pouco mais objetiva do que aquilo que você talvez pensa que fosse um fundamento mais fácil. Então, é sempre importante a gente procurar bastante. O artigo terceiro ele acaba tendo mais coisas específicas. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo desta lei em si. Lei 7.064 dispõe sobre a situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços do exterior. Aí vamos lá. Dá a transferência e aqui a empresa responsável pelo contato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação do local da execução dos serviços, os direitos previstos nesta lei. A aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho naquilo que não for incompatível com o disposto nesta lei, quando mais favorável do que a legislação territorial no conjunto de normas e em relação a cada matéria. Bom, gente, isso aqui é uma coisa bem simples, mas é importante a gente visualizar que faz sentido o que está escrito ali e tem tudo a ver com o nosso problema em si. Vamos voltar aqui para aquilo que foi redigido pelo nosso aluno, nosso querido aluno, nosso querido aluno, quem é o teu aluno? O aluno é o Osdrubal, o Osdrubal, o Osdrubal, ou a transidatina. Bom, antes o exposto requer aqui o pagamento do FTS e da gratificação natalina. Beleza. Está certo, mas olha só, a aplicação da lei do país da proteção do serviço tem que respeitar a direitos, vantagens, garantias trabalhistas e previdenciárias assim segurar o trabalhador os direitos a ele conferido pela construção do seu país. Também está certo, está escrito aqui que o cara está em um país, no país de embarcação, mas ele tem que receber o dinheiro que estava relacionado com o país de origem dele. Mas qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, você está aqui no Brasil e foi contratado aqui no Brasil para prestar serviços lá fora. Foi o que aconteceu aqui. O cara foi contratado ali no Porto de Santos para prestar serviços para fora do país. Está em uma embarcação na costa brasileira, na costa da América em si inteira. Ele terá direito de receber as verbas trabalhistas como se estivesse trabalhando no território brasileiro. Essa é a ideia. Isso aqui não está errado, mas o artigo 3º ali seria também um pouco mais objetivo, mas não está errado isso aqui não. Na tela antecipada, foi na hora da prova, o que eu faço? Gente, aqui nós estamos com pecinhas originais, o examinador que vai dizer o que é mais específico ali. Eu foquei um pouco mais no artigo 3º, certo? Mas pode ser que o aluno, o examinador coloque um outro tipo de interpretação. Da tela antecipada. Estão presentes os requisitos da urgência do processo, já que o reclamante recebeu em euro e está desempregado, conforme o artigo 3º do CPC. O reclamante deve ter tutela antecipada deferida para a conversão do seu dinheiro e os direitos trabalhistas devido a ele, assim, se tratando de verba de natureza alimentar. Está certo, o fundamento é uma verba de natureza alimentar. O cara recebeu em euro, não recebeu em reais. Talvez não é normal para ele catar e buscar onde que é que vai fazer essa conversão, esse trabalho em si. Talvez para ele não seja natural. Então pode dar trabalho para ele. Então ele faz justo sim essa tela antecipada. Talvez eu acho que não faz. Pede. Pede. Da sucumbência, não vou ler, isso aqui é bem básico. E os requerimentos finais. Não pode faltar notificação, produção de provas e processos de pedidos. Vamos ver. A notificação da reclamada para oferecer resposta à reclamação sob pena de rebelia em confissão contra a matéria de fato. A produção de todos os meios de prova em direitos emitidos, em especial a prova documental e depoimento pessoal que eu tive testemunhas. Por fim, a procedência dos pedidos com a condenação da reclamada ao pagamento de verbas leiteadas acrescidas de juros e correção monetária. Dá-se a causa o valor de tantos reais. Nesses termos, pede-se periferia do cardápio e grava-lhe. Beleza. Tá bom. Beleza. E aí, cara? É isso aqui. Vamos ver o outro aluno. Vou já no finalzinho para ver se ele colocou no ProPro, né? Vamos ver o outro aluno aqui. Requer notificação isso aí da reclamada para comparecer em audiência sob pena de confissão e rebelia. Protesta e contesta e comprovar a reclamada por todos os meios de prova admissíveis. Tá certo. Tem que tomar cuidado só quando você errar. Não faz rabisqueiro, não. Faz só um risquinho em cima. Só um risquinho em cima. Nos termos do artigo tal, requer a condenação da reclamada ao pagamento de honorários advocatícios e sucumbenciais. Beleza. Tá? O ideal é que estabeleça de 5 a 15%. Requer também o benefício da gratuidade da justiça por preencher os requisitos do artigo 790 para o terceiro dessa causa-valor dele. Bom, beleza. Ele não colocou ali as coisas dele. Vamos ver aqui a estrutura inteira. Esse antigo senhor doutor juiz da talvar do trabalho da cidade de Santos, do estado de São Paulo. Foi diferente desse outro aluno. Esse outro aqui colocou o do outro juiz. Mas tá certo, pessoal. Esse aqui tá certo. Não tá errado. Aí aqui ele faz completa a qualificação, né? Asdrubal, o estado civil, camareiro, inscrito, blá, blá, blá. Faz tudo certinho aqui. Reclamação trabalhista. Tá? Não fez aquele rabisco no começo. Tem que estar certinho aqui mesmo. No comecinho não pode errar. Em face do reclamado. Tá aqui, né? Em face do reclamado é isso aqui mesmo. Tá? O outro aluno, ele colocou também aqui em face da reclamada a qualificação deles completos. Dos fatos, pessoal. O fato você pode deixar pra ficar só juntamente com os fundamentos jurídicos porque ele vai fazer parte. Lembra? Fato, fundamento e pedido. Fato, fundamento e pedido. Dos fundamentos jurídicos da gratuidade à justiça. O reclamado requer o benefício da gratuidade à justiça por comprovar a insuficiência de recursos conforme estabelece o artigo 63º e 4º da CLT. Beleza. Como eu disse, reitero, acho que seria interessante às vezes dizer que ele tá sem dinheiro porque trabalhou por três meses e recebeu ali em euro, né? Mas tudo bem aqui. Isso aqui tá certo também porque ele também faz ele ter recebido ali e eu não sei que ele não tem dinheiro na casa dele também, né? Mas tá escrito ele cumpriu os requisitos. Geralmente a prova ela deixa mais claro que o cara ele faz jus à gratuidade. Pode estar escrito na prova que ele recebe ali até 40% do teto do regime da Previdência Social. Certo? Geralmente eles colocam que a gente tem que pensar que o cara tem que receber um salário mínimo. Não. Pra ter direito à gratuidade ele tem que receber até o valor de 40% do teto do regime geral da Previdência Social. Acho que o teto é uns 7.500 reais. Então se ele receber uns 3 e pouco ele tem direito à gratuidade da justiça. Tá bem? Ó, do salário em moeda estrangeira. Ficou acertado que a Osdrubo receberia o salário em moeda estrangeira em espécie em especial euro. Tá? Porém, de acordo com o artigo 5º da lei ó, o aluno colocou outro artigo aqui o salário base do contratado será obrigatoriamente estipulado em moeda nacional. E o artigo 463 da CLT permite que o salário do empregado pode ser fixado em moeda estrangeira. Porém, seu pagamento deve ser feito em moeda nacional. Tá certo, pessoal. Esse aqui é o artigo 463 importante. O outro aluno acabou não colocando. Deveria colocar o artigo 463. É bem importante. Portanto, pede-se que o salário seja pago em moeda nacional. Do direito trabalhista à lei brasileira aqui fica acordado que a Osdrubo teria os direitos trabalhistas incidentes que seriam os da lei do país e do armador. Coincidentemente, o da inscrição da embarcação. Também o fato, beleza? De acordo com o artigo 5º da lei, é assegurado ao empregado enquanto estiver prestando serviços no exterior a conversão a conversão a remessa dos correspondentes valores para o local de trabalho observando o disposto em regulamentos. Ficou meio abstrato daqui, pessoal. Como eu disse, o artigo 3º acho que estava melhor. Portanto, pede-se que os direitos de trabalho e as durmas sejam julgados todos perante a Justiça do Trabalho brasileira. O fato de ser julgado perante a Justiça do Trabalho brasileira não significa que os direitos sejam brasileiros. Mas, tudo bem, acho que eu entendi o que o aluno entendeu, mas ele tem que fundamentar o que seria mais correto. O artigo 3º seria mais correto da lei em si. Beleza? Acho importante. FGTS. FGTS é direito da parte reclamante, portanto, a parte reclamada, o empregador tem como obrigação fazer o depósito do valor estabelecido na lei 8.036 mesmo que o trabalhador trabalhe no estrangeiro. Beleza? Lá na própria lei, pessoal da FGTS, tem a menção mais específica sobre o estrangeiro e o fundo de garantia por tempo de serviço. O 13º salário, a Asdrubo também faz uso do 13º salário mesmo que seja trabalhador por temporada e no estrangeiro a gratificação de Natal. De acordo com... De acordo... Ou de acordo o pessoal com a lei tal ou conforme estabelece a lei tal. De acordo conforme... Fica meio estranho. Então, conforme estabelece a lei tal, determina que todos os trabalhadores que atuam sob um contrato de trabalho regido pela CLT têm direito à gratificação de Natal ou 13º salário. Beleza, ele fundamentou que o 13º salário é bem legal. O FGTS acabou não sendo fundamentado mesmo, mas tem um artigo que menciona sobre o trabalho no exterior ser remunerado com o FGTS. 13º salário tem aqui também a mençãozinha. Isso aqui ficou bom, acho que era o certo mesmo ser feito. Portanto, pede-se o recebimento do direito do 13º proporcional ao tempo de trabalho prestado. Os horários de vacatia, sucumbência e os pedidos. Esse aqui, esse aluno acabou colocando um pouco mais. Você vê que um aluno acabou indo melhor em um artigo. O outro foi melhor em um outro artigo. E assim vai, pessoal. Isso aqui a gente vai se adequando e enquanto mais você faz, melhor será. Agora, se você não faz, pessoal, aí o teste é só o dia da prova do AB. E aqui, acho que ninguém, quando faz a prova, acaba reprovando com 2,5, 3. Acaba reprovando com 4,5, 5,2, 5,5. Então, você vê que o que importa é fazer todos os dias, mesmo se estiver dando errado, você faz de novo outra prova, mas não pode parar de treinar, de fazer com vontade as coisas por conta de que é assim que a gente consegue a nossa aprovaçãozinha. Beleza? Vamos que vamos, gente. Foco por Céu, fala pra gente tudo. Um beijo no Mário e vamos pra peça original. Mais um. Tchau, tchau.